E aí, meus amigos e amigas! As Martial Clássicas na área, na 15ª parte de Alan Wake. Estamos fazendo o detonado dele aqui no canal. Eu espero sempre que vocês estejam curtindo aí a jogatina. E se você está curtindo, deixe aí aquele like aí para nos ajudar na divulgação, no fortalecimento do canal e desse vídeo, ok? Coloque também o seu comentário, ele é muito importante aí para mim, ok? Agora, antes da gente começar, eu quero dar um aviso aí para você, ok? É o seguinte, meus amigos e amigas! Como vocês estão vendo, eu estou aqui com o meu novo óculos produzido pela Lenscope. Na verdade, eles fizeram as lentes para mim novinhas, né? E estou aqui para falar hoje para você que é gamer, você que fica muitas horas aí na frente do computador, que produz conteúdo ou mesmo fica jogando. Deixa eu te falar uma coisa para você, as lentes da Lenscope, elas filtram a luz azul que é nociva para a gente. Então, só de eu trocar agora com o meu óculos antigo que eu estava usando, eu já notei, com a mesma receita, já notei significativa melhora na nitidez, a minha vista está menos cansada porque eles colocaram esse filtro de luz azul para mim aí. Então, eu estou gostando demais do óculos e gostaria de falar para você. E aí você me fala, como que é isso? É o seguinte, a Lenscope é um serviço de troca de lentes feito totalmente pela internet, meus amigos. Então, se você quiser conhecer o trabalho deles, você vai entrar no site, vou deixar o link aí na descrição. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher as lentes que você quer, tá? Até 4 graus é um tipo, acima de 4 graus é outro. E existem outros atributos que você pode escolher para colocar nas lentes também. Por exemplo, ah, eu quero lentes escuras, você escolhe lá. Ah, eu quero lentes com sensibilidade à luz, daqueles que você sai no sol e escurece, escolhe lá, não tem problema. Ah, eu quero com filtro de azul, da luz azul, então você escolhe lá também. E aí, depois que você escolher esses atributos, você vai mandar uma foto da receita do seu oftalmo lá, que você foi e com os graus que os seus olhos precisam, tá? Então, você manda, tira essa foto aí da receita, manda para eles. Ah, mas eu uso lente multifocal. Não tem problema, eles vão fazer as lentes e mandar para você do jeitinho que está aí na receita, tá? Aí você diz, ah, mas e a armação, Márcio? Como é que eu faço? A armação, você pode mandar para eles a que você quiser, tá? Não tem problema. Então, você pode comprar aí na ótica que você quiser e mandar para eles, tá? Ou então, se você não quiser comprar em outro lugar, você pode escolher, eles têm algumas disponíveis lá no site deles, tá? Eles não são focados em armação, eles são focados em lentes, tá? Se você for de São Paulo, capital, Campinas, interior e do Rio de Janeiro, eles vão fazer essa coleta sem custo nenhum para você, tá? Agora, se você for de outras regiões, como eu, que sou mineirinho, né? Aí você manda a armação para eles pelo correio, tá? Se você quiser que eles façam com a sua armação. Se você também for usar lentes focais, dependendo da lente que você for usar, você vai precisar tirar uma foto do seu DNP. O que é isso? É a distância do seu nariz até a pupila. Então, você vai chegar aí e vai tirar uma foto. Lá no site tem toda uma orientação de como que você vai fazer isso, muito bem ilustrado, tá? A comunicação com eles é muito boa. Eles vão avisar você, olha, essa foto que você tirou aqui no cerro, porque você errou aqui e tal. Eles vão mandar lá para você o que você tem que fazer para corrigir, tá bom? E você mandou essa foto, eles vão fazer rapidinho a lente para vocês, tá? Eu curti bastante meu novo óculos. Chegou bem rápido, muito fácil. E eles têm preços bem acessíveis também, tá? Além da qualidade, os preços deles são bons. Então, guarda aí a Lenscope. Vou deixar o link na descrição. Faz uma visita lá no site deles. Faça seu óculos e você dê um descanso aí para a sua vista, que é muito bom. Já estou sentindo aqui que até as minhas dores de cabeça diminuiu. Isso com a mesma receita feita por uma outra ótica aqui na minha cidade, beleza? Então, faça com eles lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, é isso aí então, né, meus amigos? Eu agradeço aí a todos que puderem dar uma atenção aí ao nosso merchan, né? Isso ajuda um pouco o canal. Mas eu agradeço você aí também que tem deixado aquele comentário aí para a gente, o like. Muito obrigado a todos vocês aí, meus grandes amigos e amigas. E é isso aí. Vamos continuar agora com o nosso escritor asmático. Depois de enfrentar muitas coisas, né? Agora vamos ver o que tem para fazer aqui. Agora eu estou sem a Sarah. A Sarah não está mais comigo. Não sei o que tem que fazer aqui, será que? O que tem que fazer aqui, pô? Será que eu tenho que dar um tiro nessa corrente aqui? E... Ih, cara... Corre! Ô, meu filho, corre, mano! Nossa, eu estou com um revolvinho, velho. Miserável! Ah, está vivo ainda! Pensei que eu tinha matado! Caramba, tem mais dois aqui. E agora eu estou sem... Estou sem bateria. Caramba, velho. Que aperto. Nossa, cara. Eu não tinha nenhum... Nenhum... Uma granada de luz. Não tinha sinalizador. Não tinha nada, mano. E esse cara... Eu vou te falar uma coisa. Mano, pelo Cooper que eu já fiz desde o início do jogo, já era para ele ter pegado um pouquinho mais de resistência, pô. Brincadeira. Deixa eu encher aqui a munição. Vamos continuar. Não sei se esse aqui... Não sei quantos vídeos ainda sobram, né? Vamos ver, né? Aí cheguei aqui. A luz me... Carregou as minhas baterias de novo, né? Energia. Bateria. Munição de espingarda. Já me roubaram a espingarda, pô. Cadê a Sara? Estou precisando da Sara, mano. Ah lá, mais munição de espingarda. O que é isso? Opa! Agora chegou a espingarda de pressão, né? Ó, você vê? Deu um passinho ali. O aerosol ali. Sei lá o que quer. Sinalizador. Agora já melhora um pouquinho aqui. Bateria. 20 tiros dessa... Espingarda. Tem um negócio... Ih, um rádio do outro lado aqui. Aqui, eu já vi que tem que subir aqui. Ali já é bala de revólver. Já tem tudo. É isso, mano. Carmei. Vamos ligar aqui. Vamos ver aqui o comentário do rádio agora. E aqui é uma nova música de uma banda que... Sempre me lembra da nossa legenda de rock local. Os antigos de Deus. Eu não poderia te dizer porquê. Eu acho que é apenas... É, uma dessas coisas. De qualquer forma. Aqui é o Poets of the Fall. E o seu próximo single war. É, é só uma música mesmo. Caramba! Oh, seu porco. Tem mais gente aqui? Ah lá. Vem de trás, ó. Oh, morrer ainda não. Pensei que eu tinha matado aquele cara, mano. Caramba, velho. Eu pensei que eu tinha matado ele. Mais um, olha lá. Deixa eu botar a espingarda de novo aqui. Oh, mas não é possível, hein? Esses caras tão demorando pra tirar o escudo, mano. Caramba, velho. Bem que tanto. Caramba, velho. Tem um outro... Tacando tiro... Lá do outro lado. Olha lá. Olha lá. Nossa, mano. Que tanto que veio me atacar aqui, velho. Puxa. Essa foi difícil, viu? Mais um ponto. Nós temos que achar a tal da mulher lá. Agora estamos chegando aqui na usina. Ó, tá escutando o barulho? Deve ter algum bônus aqui. Ó. Tá vendo? Toda vez que você escuta o barulho da respiração, é porque tem o bônus. Eu não tinha notado isso antes da primeira vez que eu joguei ele, né? Faz muito tempo, também não lembro de quase nada. Será que vai abrir? Abriu. Caramba. Se tivesse jeito de empurrar ele, mas até tirar o... Ah, talvez se eu tivesse dado tiro nele primeiro, eu teria matado ele. Porque o tiro dá um empurrão nele. Aí ele ia... Ele ia... Eu ia acertar, ele ia encostar nesse negócio aqui e ia matar ele. Mas eu não... Eu não matutei. Eu fui tentar tirar a escuridão dele primeiro, pra proteção. E acabei dançando. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem algum ar pra subir aqui. Não. Pera aí. Antes de eu apertar esse aqui, deixa eu pegar esse aqui. Ah, a luz. Tá pensando que ia abrir uma outra coisa assim e o bicho ia aparecer. Ah lá. O problema é esse, cara. Os caras ficam... Tirando lá de cima, cara. E aí, mano. Vamos morrer agora? Procaria. Ah! Nossa, velho. Cara, eu não tenho... Só tem mais um sinalizador. Vou pegar a espingarda aqui agora. Opa, manuscrito aqui. Esse eu já peguei. Opa, sinalizadores aqui. Ajuda bastante. Ah, não. Aquilo ali é uma granada de luz. Tem jeito de abrir aqui. Também não abre. Ai, 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 ai. Caramba, velho. Ajuda agora ele empurrar esses caras e vocês aparecendo. Aí, ó. Nossa, velho. Tá vendo? É isso aí que eu tinha que fazer da outra vez, ó. Isso. Tá vendo? É isso aí mesmo que eu tinha que fazer. Eu dando tiro e empurra ele. Eu vou gastar bem menos tiro pra matar ele, né? Ah, deixa eu ver se tá... Caramba, aqui tá fechado. Vamos lá. Não sei o que que é, não. Ah, tá. Manuscrito. Esse aqui também tem. O cara tava com a poltrona aqui. Vendo a vista, né? Bonita, né? Tomando uma cerveja ali. Acho que ele é aqui mesmo. Beleza. Ponte memorial. Deve ser tenente, né? William. Randall. Esta ponte se tornou memorial à honra do tenente William Randall. 1919-1981. Prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial. Condecorado com a Cruz do Serviço de Extinto. Morreu pelos ferimentos sofridos no resgate. Bem-sucedido de duas crianças e um carro em chamas nessa localidade. O cara foi herói mesmo, hein? Deram uma ponte pro cara. Fizeram uma ponte em homenagem a ele, né? Vou girar a ponte, mano. Vou girar a ponte, mano. Mas primeiro deixa eu dar uma... Uma bisoiada aqui. Vamos ver aqui. O miserável. Saco, mano. Bom, vamos lá. Eu vou ver o que tem que fazer pra virar a ponte. O cara saiu ali do nada, mano. Sinalizador. Munição de revólver. Opa, deixa eu ver o que é isso aqui. Bateria. Oxe, caramba. Vamos ver aqui. Vamos lá fora pra ver isso. Quer ver que vai dar... Vai dar pepino aqui na hora que... Ou na hora que ela chegar... Os capirutos vai vir tudo... Vai dar um troca ali... E vai parar no meio do caminho. Eu não lembro mais. Ó. Que isso? Ó. Tá vendo? Tá com defeito, ó. Nossa. Eu tenho que andar? Ela vai ficar rodando, velho. Nossa, cara. Correr aqui que o negócio tá feio. Quero mesmo pegar aqui agora. Uh. What? Voltei no mesmo lugar? Voltei. Haha. Eu dei a volta, dancei aqui, fiz besteira. Uá. São eles? Uá, que isso, minha filha. Como é que você chegou rápido assim, hein? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se não tem nada aqui. Deve ter muito carinho aqui, né? Eles estão me ajudando agora. Eu tenho um helicóptero. Haha. Você podia dar a tira aí também. Ajuda. Não, mas só essa luz deles aí. Esse celofote já... Já ajuda bastante aqui. Aí, vamos lá. Vai aí. A Sarah veio de novo pra me ajudar, hein? Espero que... Eu tô achando que eles vão morrer. Que ela vai morrer. Eu vou ficar muito nervoso. Toma aí. Toma aí. Eu sei isso tudo aí, ó. Ah, mano. Se eu... ver se tiver coisa pro lado de cá deixa eu fazer uma rápida exploração só um tronco mesmo ah lá, sabia vai embora oh miserável opa vai aqui beleza deve ser pra cá né chegando na luz eita caramba ah lá que isso porra que miserável opa, tem uma tem mais uma o que que é ah tava aqui ah lugar esse aqui não é bônus apesar que tá fazendo a respiração também eu reconheci o logo no signo de power plant eu tinha visto uma versão pintada em toda a área significando caixas escondidas finalmente cheguei chegamos, vamo ver olha mrs weaver cynthia eu sou uma amiga provee uuuuuh você conhece zane thomas zane você é a senhora da luz na cana você pode me ajudar sobre o tempo jovem eu estou esperando muito tempo para você muitos anos caramba na sala de abertura que você precisa para levar a escuridão a sala de abertura está no abertura eu construí a sala para manter a segurança isso me ajudará a encontrar alice? me levará para a casa? ok, vamos posso chegar aos meus amigos para voltar com o helicóptero oh nós não vamos fora nunca na noite essa é a lei número 1 você está rompe as regras jovem e onde isso nos deu não eu tenho uma rua segreda uma rua abertura ou a cana de água algo foi desmulgado no jardim de transformador é estranho toda a poder de reserva sem a cana vai ficar escuro a poder para o jardim deve ser corta deixe eu pensar você não quer que eu isso jovem você é o que gosta de romper as regras eu não posso estar fora no jardim a escuridão está fora já vi que eu vou ter que fazer isso então né primeiro deixa eu pegar as granadas aqui de luz corte a energia do pátio de transformadores eu meio que tá com um lampião aqui mano tem base calma minha filha deixa eu ver o que tem aqui para me pegar as vezes tem cafezinho o brazuca fox falou que eu perdi aqui ó tem uma xícara mas não tem garrafa de café eu perdi uma garrafa de café aí esses dias para trás eu as vezes passo prestando muita atenção no jogo no sentido dos inimigos e as vezes acabo perdendo as garrafinhas de café mano eu queria perder as minhas garrafas de café velho pode acho que deu né bom meus amigos eu vou parar por aqui então chegamos até na Dama da Luz a Cintia já falamos com ela eu vou ter que cortar energia do pátio aqui dos transformadores e vamos ver o que que vai dar agora na próxima missão Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todos aqueles que tem acompanhado Deixado aquele like Principalmente o seu comentário A enquete do próximo detonado Está aí já também Se você quer dar a dica De qual detonado que eu devo fazer Depois que terminar a long wake Você vai no item comunidade E lá tem a enquete Pode votar lá à vontade Beleza? Então ficamos assim Muito obrigado A todos E até a próxima